O deputado estadual Jorge Takimoto não vai sair do PDT como vinha sendo especulado desde o final do ano passado. Ele também não será candidato à reeleição na Assembleia Legislativa. A partir de agora, Takimoto é pré-candidato a uma cadeira na Câmara Federal em Brasília. Essas informações foram repassadas numa reunião que aconteceu na noite desta terça-feira aqui em Dourados, na casa do vereador Romualdo Ramin, que vai assumir o comando do PDT na cidade no mês que vem. Quem trouxe estas informações foi o assessor Sérgio Castilho, que conversou com algumas lideranças do partido no município. Mais informações sobre esta reunião você confere na edição desta quinta-feira do Diário MS na Coluna de Olho.